Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vai correndo pro peito em comigo E convida a gente a chorar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio A solidão em desafio Vai correndo pro peito em meu rio E convida a gente a chorar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa um andor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa um andor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa um andor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa um andor Quem ficou tem que sofrer Todo forró Todo forró Todo forró Todo forró Tem que ter mulher, mas tem que ter o mé E tem que ter paixão E tem que ter suveira E tem que ter puveira Uma reladeira no meio do salão Todo forró Tem que ter mulher, tem que ter um mer, tem que ter paixão Tem que ter soubeira e tem que ter poubeira Uma reladeira no meio do salão, todo forró Tem que ter mulher, tem que ter um mer, tem que ter paixão Tem que ter soubeira e tem que ter poubeira Uma reladeira no meio do salão, todo forró A lua lá no céu iluminou, brilhou Beijo em minha boca, ela copou, gostou A lua lá no céu iluminou, brilhou Beijo em minha boca, ela copou, gostou Lua lá no marou, me banha de amor Você me tentou, pecado tem cor Com você o que pintar pra mim pintou A lua lá no céu iluminou, brilhou Beijo em minha boca, ela copou, gostou A lua lá no céu iluminou, brilhou Beijo em minha boca, ela copou, gostou Lua lá no marou, me banha de amor Você me tentou, pecado tem cor Com você o que pintar pra mim pintou Beijo, beijo, beijo E aí, 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 e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ladeira acima, morena, foi água de ladeira abaixo O raio do teu olhar, penetrou meu coração Começou a passear, com meu peito essa paixão Que ninguém pode segurar, quando a gente se quer bem Fica do tamanho do mar, fica do tamanho do mar A força que o amor tem Quando nosso amor nasceu, estrela que esconde o espaço Foi fogo de ladeira acima, morena, foi água de ladeira abaixo Quando nosso amor nasceu, estrela que esconde o espaço Foi fogo de ladeira acima, morena, foi água de ladeira abaixo O raio do teu olhar, penetrou meu coração Começou a passear, com meu peito essa paixão E ninguém pode segurar, quando a gente se quer bem Fica do tamanho do mar, fica do tamanho do mar A força que o amor tem Música Um passarinho me contou No meu nome alguém falou Você tremeu Não conseguiu nem disfarçar Tá sofrendo mal de amor Por causa deu A paixão tem um segredo Essa menina Que ninguém sabe dizer Pois também já me consome Se é por causa do meu nome Eu dou ele pra você A paixão tem um segredo Essa menina Que ninguém sabe dizer Pois também já me consome Se é por causa do meu nome Eu dou ele pra você Eu quero te dar meu sorriso Carinho, desejo do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar meu sorriso Carinho, desejo do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Um passarinho me contou No meu nome alguém falou Você tremeu Não conseguiu nem disfarçado Não conseguiu nem disfarçar Tá sofrendo mal de amor Por causa deu A paixão tem um segredo A paixão tem um segredo Essa menina Que ninguém sabe dizer Pois também já me consome Se é por causa do meu nome Eu dou ele pra você Eu quero te dar meu sorriso Eu quero te dar meu sorriso Carinho, desejo do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar meu sorriso Carinho, desejo do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar meu sorriso Carinho, desejo do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Mundo de beijo Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa como o vento é você Me perdi no tempo já não me oriento é você Eu já não aguento porque meu lamento é você Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa como o vento é você Me perdi no tempo já não me oriento é você Eu já não aguento porque meu lamento é você O meu quero é que eu vivo sonhando acordado Me dá esse beijo molhado que mata de amor sedução Não me deixe esperando esse tempo calado É que eu ando com o sonho guardado na chave do meu coração Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa como o vento é você Me perdi no tempo já não me oriento é você Eu já não aguento porque meu lamento é você Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa como o vento é você Me perdi no tempo já não me oriento é você Eu já não aguento porque meu lamento é você O meu quero é que eu vivo sonhando acordado Me dá esse beijo molhado que mata de amor sedução Não me deixe esperando esse tempo calado É que eu ando com o sonho guardado na chave do meu coração Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa como o vento é você Me perdi no tempo já não me oriento é você Eu já não aguento porque meu lamento é você Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa como o vento é você Me perdi no tempo já não me oriento é você Eu já não aguento porque meu lamento é você Tudo no momento no meu pensamento é você O meu sentimento voa com o vento, é você Me perdi no tempo, já não me orienta, é você Eu já não aguento, porque meu tramento é você Tudo no momento, no meu pensamento, é você Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, onde você tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, onde você tá que eu não te vi Será que quando você beija, fecha os olhos, pensa em mim Será que quando você beija, fecha os olhos, pensa em mim Mas seu amor é verdadeiro, não é vento passageiro, não acaba sendo assim Mas seu amor é verdadeiro, não é vento passageiro, não acaba sendo assim Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, onde você tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, onde você tá que eu não te vi Será que quando a noite dorme, você sem sono pensa em mim Será que quando a noite dorme, você sem sono pensa em mim Mas seu amor é verdadeiro, não é vento passageiro, não acaba sendo assim Mas seu amor é verdadeiro, não é vento passageiro, não acaba sendo assim Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, onde você tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, amor que tanto eu amei Onde você tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, onde você tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei, amor que tanto eu amei Onde você tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei, lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Amor que tanto eu amei, amor que tanto eu amei Tudo que me resta é um amor Vou pela estrada galopando Sou um caminhão de um tangedor Eu rebato o gado, açoito o tempo Vivo da saudade que ficou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Monto meu cavalo, sol na testa Tudo que me resta é um amor Vou pela estrada galopando Sou um caminhão de um tangedor Eu rebato o gado, açoito o tempo Vivo da saudade que ficou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou A solidão se acostumou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Me mexer comigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Quero um beijo quente e desce que a gente até voa Tô te querendo, me pega, me deixa na voa Meu coração por essa emoção esperou Trabalhar contigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Quero um beijo quente e desce que a gente até voa Tô te querendo, me queira, me deixa na voa Meu coração por essa emoção esperou Trabalhar contigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Gilberto Gilberto